Olá, você! Seja bem-vindo a esse fascinante mundo do autismo. Curta, dê o seu like e compartilhe. Hoje é um programa até muito especial para mim, porque uma coisa que eu costumo falar é que a família é muito importante para a pessoa que tem autismo, que tem aspera, que tem algum grau no espectro do autismo. E uma pessoa que foi muito importante para mim, e ainda é muito, é a minha avó, Irene. Olá, vovó. Oi, meu amor. Linda. Oh, gracinha. Ela é assim, gente, é super fofa, ela é super linda, ela é maravilhosa. E olha o look, gente, olha a boina que você chama. É. Olha que chique. E ela é uma pessoa extremamente jovem, embora ela é num corpo de verde, né, vovó? Ela é uma pessoa extremamente jovem. É, as idades estão aí, para não desmentir, né? Sim. E uma pessoa com quem eu gosto de conversar muito e de dialogar sobre coisas. Às vezes eu estou com dificuldade com a minha mãe ou na escola. Minha avó tem a sabedoria da idade que ela tem na idade mesmo, mas ela tem a jovialidade para conversar comigo no jeito de conversar. Então ela é maravilhosa. Agora acabou essa parte de puxação do saco, mas ela é maravilhosa mesmo. Então, vovó, conta para a gente, assim, como é que foi descobrir o meu diagnóstico? No começo a gente teve algumas dificuldades, né? Aquelas baleiações de boca, aquelas coisas. É, Vitor. Para mim, você, desde bebê, você tinha umas coisas que chamavam muita atenção. Tipo, ainda balbuciando com três meses, você repetir o mesmo som de balbucio por oito, nove vezes seguidas. Tipo, gol. A gente falava gol, bebezinho. Gol. Gol. Era assim, eu não lembro o nome. Não era no meio de um balbucio constante, não. Era assim, um balbuciar puro, limpo, como se ele estivesse falando gol e sabendo o que era falar gol. Aos um ano e dois meses, um ano e dois meses, ele já sabia diferenciar a cor. Se pegasse um objeto azul, ele falava azul. E a gente, nos assustávamos muito, pensamos assim, isso é coisa da nossa cabeça. Mas, por coincidência, repetiu o objeto azul, ele tornou voltar a falar azul. São os padrões que a gente, que é Asperger, tem e cria e aprende muito facilmente. E foi até os quatro, cinco anos, você é uma criança muito especial, muito carinhosa, muito linda. Ai, que lindo, obrigada. E, mas tinha um foco, nessa época, você tinha foco em desenhos, em DVD de desenhos, e repetia as frases dos desenhos. Já era muito interessante, porque, às vezes, numa conversa comum, você vinha com uma frase de efeito, e a gente, da onde esse menino tirou isso? Ecolalia. Era do desenho. Que é essa repetição de frases. E todo mundo achava que realmente estranho isso. É. Quando, na época que entrou para o ensino fundamental, começaram a aparecer, para mim, umas evidências que eu ficava, às vezes, pensando. Esse menino está mal educado, porque as crises dele, eram crises que me assustavam muito. E eu via sempre a mãe querendo dar limite, e quanto mais ela tentava dar limite, mais aquela crise piorava. É, no caso do autista, a birra é diferente da crise. E a crise não adianta alguém querer colocar limite, que só vai piorar. A crise volta ao normal, a pessoa volta ao normal sozinha. É. E aí... E nessas crises, eu bati a boca com a minha avó, nessa época, né? A gente não bate mais não, né, vovó? Não. Agora, cada dia, as crises estão ficando mais controladas, né, Vitor? Você está aprendendo a dominar suas crises. Chegou um ponto que eu, a mãe dele ficou sem empregada, e tendo que trabalhar, o relacionamento dele com a empregada, às vezes, era difícil. Eu falei, não, eu vou, né, filha, você está precisando de mãe, de alguém que te assuma com carinho, com amor, para te ajudar. E eu vi, ela falou, mamãe só pode até vir, não sei se você lembra disso, Vitor. Mas a senhora vai ter que ser invisível lá em casa. Porque o Vitor tinha uma fobia de socialização, que ele não deixava a mãe dele receber uma visita que fosse. E minha avó, só interromper aqui, vovó, minha avó adora uma visita. Eu acho que eu já falei isso em programas passados. Ela adora receber uma visita e chega aqui, eu não estou nem sabendo, estou pensando assim, agora vou poder relaxar, ficar aqui, aí chega fulano de tal, vai visitar. Aí a pessoa fica, olha, e outra coisa que minha avó tem também, que é um pouco desafiador para nós, é essa transação para lá e para cá. Ah, visita agora no Facebook e fica trançando para lá e para cá. Isso a gente tem que conversar para a gente se entender melhor. É, então eu vim para a casa dele com esse objetivo de ser útil, mas ser invisível. Porque na hora do amor do Vitor, é um amor tão doce, tão puro. Linda. Me mexe tão dentro do meu coração. Ah, você também. Mas na hora da crise dele, eu tenho que ser invisível mesmo. Porque se eu falar de amor, a crise recebe como agressão. É, então é por isso que a gente vai aprendendo a lidar com as personalidades diferentes uns dos outros, com esses extremos, que a gente é parceiro, tanto nos momentos ruins como nos bons. E a minha avó entendeu como quando eu estou numa crise, né, vovó, que você não adianta você ficar falando na minha orelha. E assim a gente tem momentos bastante prazerosos juntos. Mas, por exemplo, sair ao teatro com a minha avó é um desafio, porque ela agora, interação com a plateia. Meu Deus, nossa. Mesmo que eu não interaja, porque eu já conheço essa limitação dele, ele tem tanto pavor que eu vá interagir, que ele sofre. Esse menino sofre, sabe? Eu falo, não vai acontecer, mas ele sofre. Enquanto não passa... Está no final do espetáculo, ele não aproveitou direito, porque não relaxou. Mas o fato é que os momentos bons e ruins a gente divide juntos. E eu tenho na minha avó, assim como eu tenho com a minha mãe, que não está aqui hoje, mas eu tenho uma grande amiga. E é isso que a gente vai construindo juntos, esse amor que vai proporcionando que a gente vença essas barreiras, porque quando o amor vem, ele é profundo e ele é maravilhoso. Eu sei, pela minha parte, que mesmo nas crises, o meu coração pleno de amor está muito grudado no coração dele. Mesmo se eu pudesse, eu passaria a sentir tudo aquilo para vê-lo calmo. E a crise é muito sofrimento. A gente vê esse menino lindo, inteligente, procurando ajudar, mas ao mesmo tempo, quando você pensa na crise, é outra pessoa. Tem que lutar para a crise demorar o mínimo possível e vencer. E nós dois temos um gesto de carinho que é muito legal. Isso mesmo. Ele já vem para mim assim, quando ele está procurando o carinho da vovó. E eu sou muito grata à minha avó, porque ela realmente é uma pessoa que me compreende. Que ela está junto comigo nos momentos bons, nos ruins. E eu realmente a amo muito. Então, eu estou muito grata por ter você aqui hoje. E nós vamos recebê-la novamente, depois. Até. Tchau. 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 Tchau.